Bate na minha porta Como dirá o coração bater mais forte É pura sorte ter, é pura sorte ter E é com você que quer estar Entrar no seu abraço e pra sempre ficar Ficar cada segundo junto de você Sendo o seu bem querer E é com você que quer estar Entrar no seu abraço e pra sempre ficar Ficar cada segundo junto de você Sendo o seu bem querer E é você que faz o mundo girar Coração bater mais forte É pura sorte ter, é pura sorte ter E é com você que quer estar Entrar no seu abraço e pra sempre ficar Ficar cada segundo junto de você E é com você que quer estar E é com você que quer estar E é com você que quer estar Legenda por Sônia Ruberti